Pior que eu caí, nem foi de trago que eu caí do palco. Tinha bebido um pouco, tinha tomado umas células, mas não tinha, não tava alcoolizado nem nada. Era um show que a Madishan tava fazendo em Ivoti, em 2003 também. Tinha recém-começado a namorar minha mulher. Isso aí faz, né, muitos, muitos, muitos anos. 17 anos. 18, é, 17. Vai fazer 18 em novembro. Mas esse show ia em dezembro de 2003. E o Celerato ia tocar depois. Eu não tocava no Celerato ainda e eu tocava só na Madishan. Eu tinha levado a roupinha aquela, camisa de marinheiro que eu tinha falado antes. Não, não é de marinheiro. Mas eu não botei a roupa, cara. Porque era assim, era um ginásio em Ivoti. E no show da banda anterior tava todo mundo sentado nas arquibancadas, assim, a galera que tava lá. E eu pensei, show vai ser palhoso. Nem botei a roupa, assim. Eu tava com a camisa rasgada, camisa da banda, assim. E eu peguei o óculos do Baldo, do Eduardo Baldo. Ele era hold da banda, na época. E ele, um óculos high-band, assim, bem escurão, né, cara? Não enxergava nada. E vou fazer o show assim, de óculos. E a gente tava tocando, eu lembro, era um som do Dream Theater. No final do show a gente tocava Take The Time. E eu fui fazer o dueto. A gente fazia o dueto com duas guitarras, né? Dueto que tem, que é teclado e guitarra, a gente fazia com duas guitarras. Fui do outro lado do palco fazer, do lado direito do palco fazer com outra guitarra. Quando eu voltei, cara, tinha palco pra frente, tinha palco pro lado e não tinha palco aqui. Eu botei o pé aqui. Não sei porquê, da diagonal, assim. E daí tinha, ó, as caixas dos PA ali e tal, né? E eu caí de dois metros de altura de pé, não sei como. A guitarra, cara, deu um naco, assim. Um naco de tinta, de madeira, de tudo, assim. E eu voltei pelo lado do palco, subi a escada de novo, assim. E o tecladista, ele não conseguia nem tocar, cara. De tanto que nem. Imagina, velho. Ele não tocou mais até o fim do show. A galera do Celerata, que tava atrás, atrás do palco também, era arquibancada, assim, né? Como era um ginásio, né? A galera tava atrás se arrumando, cara. A galera ria, ria, ria. Eu quase não conseguia tocar de tanto que ria. Mas não tinha o transmissor, você viu? Não tinha cabo, não puxou nada? Era transmissor? Eu tava de cabo, eu tava de cabo. Quando eu caí, o cabo soltou. Ah, soltou. Parou de tocar. Parou. Na época, eu tinha o transmissor, cara. Mas olha só o que que era. Eu tinha levado o transmissor, subestimei o evento, não liguei o transmissor, fiz tudo errado. Tudo errado. Tudo que eu não deveria ter feito. E o pior, eu ainda tinha mais dois shows pra fazer no mesmo dia. Nossa. Em Porto Alegre. Um com a Magician também. A gente fazia duas noites. Tinha um festival na Croco, aqui em Porto Alegre, que era num site chamado Brasil Metal Lore. Um site bem conhecido na época, assim. que dava apoio pro metal brasileiro e tal. E daí foi rolar esse festival. E eu tinha esse festival depois pra fazer. Então fiz o festival depois com a guitarra toda descalavrada, assim. Imagina. Com a faca do lojo lá nesse festival. Que guitarra que era? Era uma Moraes. Não sei se tu conhece o André Moraes, é um Lutieira. Conheço, conheço. Conheço, conheço. Da antiga. Isso, isso. Essa guitarra existe ainda. Ela tá com o Cáurio, o Thiago Cáurio. emprestei pra ele gravar as demos dele e tal lá. Ele tem umas ideias de guitarra. Ele toca, é massa. Ele tem uns riffs muito a fuder. E emprestei a guitarra pra ele e tá lá. Com a mesma cicatriz. É tipo uma réplica da Ibanez Jam. Branca. É tipo isso aí. Tchau. 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 E aí Tchau.